A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no último domingo cerca de 13 mil maços de cigarro contrabandeados. A apreensão ocorreu durante fiscalização no quilômetro 16 da BR-010, trecho que fica no município de Dom Eliseu, Nordeste Paraense. O condutor do veículo que estava transportando a mercadoria apresentou uma nota fiscal à Polícia Rodoviária Federal afirmando que estava transportando grãos de cacau e castanha. Também afirmou que recebeu a carga de um desconhecido e que o destino final seria o estado de São Paulo. Durante a análise da carga, foram encontrados cerca de 13 mil carteiras de cigarro oriundos da República Popular da China. Também havia 1.500 TVs box e 15.600 peças de vestuário, dentre outras mercadorias e eletrodomésticos diversos. Além das irregularidades, a Polícia Federal também constatou que o veículo estava com peso acima do que havia discriminado no documento. A PRF informou que a carga e o veículo foram encaminhados à Receita Federal. Já o condutor foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. Ele pode responder pelos crimes de descaminho e contrabando.